e é lógico né que os melhores que tem aí que é o mestre né então sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal e hoje vamos estar se você não gostou se você gostou deixa o like eu vou dar uma baixada no som vamos embora jogando botões aí e eu sou o líder vamos pular aí vamos pegar a boca do bala e aí e aí e aí o 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 Mais um aqui Quem tá atirando aí? Tô vendo aqui Ó o cara aí Cadê o cara? Deixa eu botar a mata aí Ele é embaixo Ó, vem cá, vem cá Ele é embaixo se quer Se quer Não, não, a que se te vai atender? A outra lá Agora A outra aqui Cadê? A outra aqui Opa, você conseguiu, né? Tá quase me matando. Onde? Onde? Esconde! Opa! Opa! Tem mais não? Tá bom? O outro embaixo lá. Eu pego o negócio. Agora morreu. Opa! Nossa! Opa! 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 Peraí que eu tô descendo aí. Você não vai descendo. Sozinho não! Você morre! Aqui ó! Ó, tem um empata. Olha ele correndo, ó. Opa! Opa! Eu tô do gás. Peraí. 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 Toma, platina! Toma, toma! Tchau! Vai embora! Tem mais um, hein? Não, 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 não. Vai dormir. Dorme não, meu filho. Não dorme. Cadê você, meu filho? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Correu pra lá atrás dele. Quem tá atirando aí? É você. É eu não é? Eu sou assim! Você tá bugado! Para de atirar! Ih, tem alguém atirando em mim! Opa! Mais um! Pode saco! Cadê? Tá mandando um soco? Ah não, eu tô bugado! Doze aqui ó! Não! É isso, eu quero que eu peguei a panela! Vamos procurar as bandeiras! Achou as bandeiras aí? Eu quero bandeiras! Eu quero uma em cima! Ah não, Matheus! O meu tá bugado! Vamos ver se a gente acerta 10! Matou quanto? Eu! É isso! É isso! Vamos lá! Oh! A bandeira aqui ó! Deixa eu só tirar essa mira aqui porque eu não quero ela não! Mira, mira, não! Mira da bugado! Mira da bugado! Achei uma bandeira! Até agora! O que você tá arrumando embaixo? Eu tô bugado! A bandeira! Cuidado aí ó! O drone tá passando aí perto aí! Opa meu! Vai cair aí! Tchau! 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 que eu vou tirar. Cadê o filho? Tô aqui ó. Tô aqui ó. Deve eu voltar mesmo. Tinha só dois. Usou? Usou. Usa aí. Usa aí. Então vambora. Como é meu filho? Vamo meu filho que os kills tão me esperando. Que? Vai. Tem só os headshots. Vamo, vamo, vamo. 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 O carro me ajuda a ficar as bandeiras aí. Que? A procura das bandeiras. Vamo. Nova temporada de Smallville. Vamo. 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 do drone. O drone. Do drone. Vamo. 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 Bora. Do drone. O drone. Do drama. Aque negócio. Carregou já. aqui ó, olha aqui, vai carregar agora, para você usar, carregou? carregou, ah não, carregou não, o meu carregou aí já, vou usar o meu agora, cadê você? tá na ponte? só jogar meu negócio aqui, deixa eu ver o que esse drone vai trazer para mim, cuidado, olha aí, perca, senão vai ficar na sua cabeça, o drone, você chamou? amei, aberto que é nóis do céu, vamos ver se ele dá para ver aí, ele vem em cima, vamos virar aí, olha debaixo, olha o tracinho que está descendo, ó, pegando, vem, 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 pega a panela e, olha ele aí, ó, pegou, ó, não, comecei de novo, não, 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 não Vamos ver se eu consigo voltar lá onde ele tava. O cara vai tomar uma panelada. Não. Cara. Acabou o áudio do jogo. Vamos pro áudio do play. Vamos atrás de... Quanto? Cinco quilos tem aí. Isso pra alguém não encontrar um com o outro aí. A gente cometeu um autossuicídio. Aí ó, esse daqui não é melhor. Marro. Informado. Tem duas na branca. Não quero isso aqui. Cadê o urso? Tô aqui. Entrou? Já perdi. Vambora. 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 Aí tem que ficar. Vambora. 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 Eu já não tô muito. Vambora. Não deixa eu pegar a bandeira aí. Eu te chamei se eu fosse... Se eu for lá atrás dos caras. É lógico que você acha que eu vou deixar o cara lá e vou pegar a bandeira? Eu te chamei e falei que você foi lá atrás dos carros Você tá com a mochila? Tá né? Sim Vamos meter o pé daqui Eu tenho aqui Eu quero a verde Se achar eu eu quero Tem alguém que aperta acho Deixa eu ver Ah não, tchau Vou lá ligando Joga o seu drop aí Chama ele aí o seu drop aí Ó Aqui o drop aqui ó Vai lá fora Vai lá fora Joga ele no lugar e sai de perto Porque o drop aqui não vai acertar sua cara Cadê os caras? Cadê os caras? A mocha tá quase tudo fechado já Ah Ai Vai Deixa eu chamar o drop Deixa eu chamar o drop O cara aí aqui já não A cabeça é vazia, viu? Pode perder uma hora dez, o cara não dropa pro jogo errado Deu uma ardida pro cara Ok É, tem, tem É, tem, tem, tem Ó, ó Altar, altar, altar Tira uma bala Tira uma bala, tira-tira Tira uma bala, tira-tira Vai ocorrer Matou Uh, o cara matou também Zerava Ih, a gente tava gravando Perdi Lá, velho Cachorro Ele ganhou Isso aí, galera Não vou Vim no amigo Borrinho Me ajudar ele Mas é isso aí É isso que a vida tem de melhor Inscreva-se no canal aí, galera Deixe seu like, deixe seu comentário Ative o sininho aí E vamos pra mais um aqui É nóis Vai, me chama aí